Vôlei! O São José não é mais líder da Superliga Masculina. Mesmo em casa, a equipe perdeu para o SESI por 3 sets a 1. Com esse resultado, os joseenses caíram para o quarto lugar na tabela. O São José não entrou muito bem em quadra e errou bastante no primeiro sete. Nem parecia a equipe que até então estava na liderança. No segundo sete, os donos da casa se encontraram na partida e se mantiveram à frente no placar. O SESI foi para cima, mas não conseguiu alcançar os joseenses, 25 a 22. O terceiro sete começou acirrado, disputado ponto a ponto. Mas depois, os visitantes cresceram e os anfitriões pecaram na recepção. A falha era até no saque, marca do São José, 25 a 19 para o time da capital. O quarto sete foi decisivo, os anfitriões até que começaram bem. Mas logo veio aquela sequência de erros de novo. O SESI aproveitou e marcou um ponto atrás do outro, 25 a 20. Com o resultado, o São José deixou a liderança da Superliga. Esta foi a segunda derrota em cinco partidas. Diria que a gente fez uma partida muito irregular. A gente alternou muito alguns bons momentos, mas muitos momentos jogando num nível muito abaixo do que a gente vem apresentando nas últimas partidas. Já o Taubaté fez o dever de casa e bateu o Campinas no ginásio do Abaieté por 3-7 a 0. Foi a quarta vitória consecutiva dos taubatianos, que agora estão em primeiro lugar na competição nacional, com 12 pontos ganhos. Amanhã, às 10 horas da manhã, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no Rio de Janeiro, vai julgar a suposta escalação irregular da meia Gabi Portilho, jogadora do São José, no primeiro jogo da final do Brasileirão de Futebol Feminino, contra o Rio Preto. A diretoria da Águia está confiante na absolvição. A denúncia foi feita pela Procuradoria da Justiça Desportiva. Segundo o órgão, a meia Gabi Portilho não poderia ter entrado em campo porque tinha recebido três cartões amarelos nas partidas contra o Misto do Mato Grosso, o Centro Olímpico e o Tiradentes do Piauí. Assim, estaria suspensa. Porém, no jogo contra o Centro Olímpico, a jogadora recebeu o cartão amarelo e depois foi advertida com o vermelho, que foi aplicado de forma direta, o que não anularia o cartão amarelo recebido no confronto. O controle dos cartões é de responsabilidade dos clubes. A pena é a perda de três pontos e multa que pode chegar a 100 mil reais. O São José já prepara provas para a defesa. A tragédia em Mariana, Minas Gerais, sensibilizou moradores de Taubaté e São José dos Campos, que criaram campanhas em prol das vítimas atingidas pela avalanche de lama. E não satisfeitos apenas em arrecadar mantimentos, roupas e água, alguns deles resolveram se colocar no lugar do outro. Levaram pessoalmente as doações até Mariana e ainda trabalharam como voluntários. Esse grupo de amigos provou que a solidariedade supera distâncias. Para ajudar as famílias desabrigadas em Mariana, no estado de Minas Gerais, a quase 600 quilômetros de São José dos Campos, eles criaram uma verdadeira rede do bem. Em apenas dois dias, arrecadaram quase duas toneladas de donativos. Uma amiga minha me perguntou o que a gente ia fazer no final de semana. Eu dei a ideia de a gente ir para a Mariana voluntariar lá. Ela adorou. E como a gente ia, eu decidi arrecadar alguma coisa e tal. A gente sentou junto. Eu criei um grupo no WhatsApp com umas 50 pessoas para pedir. Liguei lá para a Mariana, onde era o centro de arrecadação, para saber o que precisava levar, quem procurar. E, de repente, o grupo, acho que as pessoas foram divulgando, um mandando para o outro e espalhando entre eles. E um dia depois, é assim, eu já tinha muita coisa para levar, não sabia como levar. A ajuda da população foi registrada em fotos e lotou sete caminhonetes. E o trabalho do grupo não parou por aí. Eles enfrentaram horas de estrada e passaram o fim de semana ajudando as famílias que perderam tudo após o rompimento das barragens, que resultou em tragédia. Dormiram no chão, junto com os desabrigados, e sentiram na pele as dificuldades de quem perdeu tudo. Para fazer o bem, não existe empecilho nenhum, entendeu? Então, se tiver que fazer de novo, a gente vai fazer, porque a gente sabe que tudo ajuda. A gente vai conseguir fazer. Qualquer imprevisto que aconteça não vai tirar da gente do sentido do bem, de fazer uma boa ação, de ajudar pessoas. Então, acho que isso é o que fica para mim. A confeiteira Patrícia de Taubaté também se sensibilizou com a situação em Minas. Ela trouxe a ideia para a igreja e o movimento solidário contagiou outras cidades da região. Num aplicativo, a gente conversou pelo grupo e resolvemos arrecadar para levar para um ponto de arrecadação. Porém, eu e meu namorado, a gente teve vontade de ir até o local, até ir até o governador Valadares, e conversamos com a igreja, a igreja apoiou a nossa iniciativa e nós fizemos da igreja o ponto de arrecadação unindo a equipe e a igreja. Em Taubaté, o ponto de coleta é a igreja metodista, que fica no Parque São Luís. Aqui, os voluntários se revezam das 10 horas da manhã às 9 horas da noite durante a semana para receber as doações. O objetivo é até o dia 27 de novembro encher dois caminhões com a ajuda da solidariedade da população do Vale do Paraíba. Nós entendemos que evangelho é uma ação social. Jesus pregava que não adianta nada a gente ficar preso dentro da igreja e não agir junto à população. Então, nós precisamos ser solidários e nos envolver com ela. Dona Lilian colaborou. Solidariedade com o seu irmão que está longe, não importa, né? A gente tem que dar uma ajudinha. Pouquinho que seja, mas tem que participar. A vontade de ajudar se transformou em um projeto permanente na igreja. Nós pretendemos ainda dar uma sequência nesse projeto de manutenção, de ajuda para eles lá, porque acreditamos que isso vai demorar muito tempo ainda para recuperar aquilo que aconteceu com essa catástrofe lá naquela cidade. Se você quiser ajudar, ainda dá tempo, hein? Você pode ir até a Igreja Metodista, que fica na rua Irineu Mendes Vieira, número 260, no Parque São Luís, em Taubaté. Os voluntários trabalham lá das 10 da manhã até as 9 horas da noite para receber as doações. Por hoje é só. Outras notícias amanhã no Band Cidade 1ª edição, que começa ao meio-dia e 55. A seguir, o Jornal da Band. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.